Essa vez, confiou lá, vem bailar, confiou, ele gosta, alô! Ele gosta, alô! Vou confessar, nunca mais queria É só ficar, ficar Mas saindo lá, você apareceu Eu não vi a emoção Que sempre eu era um fugitivo Me deu ordens de prisão Corri por cima, mas você me assinou Magoou meu coração, quero vocês agora Ele gosta, alíla, gente E nosso voz de Deus Ele gosta, alíla, de mutir, 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 mutir E agora eu já estou Nas garras do teu amor Não vou escapar no vão Você disse eu vou atirar Eu me tenho uma apaixonada Atirar, atirar, atirar Atirar, atirar Perigo, gilina Jeito de bandida E nós comporte Seu dor Perigo, gilina Jeito de bandida Eu me tenho uma apaixonada Eu me tenho uma apaixonada Perigo, gilina Jeito de bandida E nós comporte Seu dor Perigo, gilina Jeito de bandida Eu me tenho uma apaixonada Eu me tenho uma apaixonada Eu me tenho uma apaixonada Transcrição e Legendas Pedro Negri